Mais uma doíta pessoal, física 2017, questão 7 ela foi anulada, mas vamos pelo menos iniciar o raciocínio para mostrar como é que seria a saída. Na figura extremidade de uma haste delgada livre, de massa M uniformemente distribuída, apoia-se sem atrito sobre a massa M do pêndulo simples. Considerando o atrito entre a haste e o piso, assinale a razão M sobre M para que o conjunto permaneça em equilíbrio estatico. Bom, primeira coisa, aquele ponto M ali, aquele corpo, podemos representar as forças que atuam nele. Tem o peso vertical para baixo, nós temos também a tração no sentido da corda, podemos chamar de T. E além disso, esta haste que tende a pender no sentido horário, ela vai executar uma força que é perpendicular a ela. Por que eu sei que a força F é perpendicular a haste? Porque ele falou que não tem atrito entre a haste e a massa, assim não pode haver força tangencial. Concordam comigo? Para a gente poder fazer esse estudo adequadamente, a gente vai ter que usar então um plano cartesiano, que poderia ser o eixo X e o eixo Y. E aí a gente vai ter que transportar aqueles ângulos para a figura. Observe que o ângulo entre a haste e a vertical θ poderia também ter sido medido com um prolongamento aqui, ó, PV em cima θ, que é exatamente esse ângulo. Além disso, se esta haste exerce uma força perpendicular, observe que essa perpendicular vai fazer o mesmo ângulo Φ com a horizontal. Lógico, se esta haste faz um ângulo Φ com a vertical, uma reta que é perpendicular a esta haste faria o mesmo ângulo Φ com uma reta perpendicular a vertical, que é a horizontal, ângulo Φ. Observe então que eu posso decompor, eu posso decompor nas forças oblíquas para poder achar uma expressão no eixo X e uma expressão no eixo Y que me permitirão escrever força resultante igual a zero. Eixo X e eixo Y, vamos obedecer organizadamente. Observe então que eu posso decompor a força F em Fx e Fy. E agora, já que a força não se entende a zero, eu posso olhar para o eixo X, olhar para o eixo Y e escrever uma expressão. No eixo X eu vou dizer que a tração X tem o mesmo módulo da força Fy. No eixo Y eu vou dizer que a força TY, vertical para cima, tem que ter o mesmo módulo da soma de Fx pelo peso. Quem é a tração Tx? É T vezes sem ângulo, seno. T vezes seno teta. Quem é Fy? É F vezes com ângulo, cosseno Φ. Do outro lado, quem é TY? TY é T vezes com ângulo, cosseno teta. Quem é Fx? Fx é F vezes sem ângulo, seno Φ. Mais o peso, que é emisão, vezes G. Certinho? Observem que poderíamos já isolar numa, substituir na outra, para eliminar uma das expressões. Além disso, se nós fôssemos pensar nesta haste pendente, considerando que ela pode girar livremente naquele ponto, poderíamos imaginar que temos a força peso atuando no seu centro de massa, e esse peso é outro peso, não é? emisão vezes G, é emisinho vezes G, o módulo desse peso. E lá na ponta dela vai ter aquela força, reação à força normal que ela exerce na massa M, que a gente chamou de F. F seria a força de mesmo módulo do F, mas é um vetor diferente, esse já que é a reação. Este vetor é perpendicular. Bom, aquele ângulo Φ que a vertical e a haste tem, pode ser representado aqui nesse ângulo Φ. Ele estaria representado aqui em cima, mas OPV é congruente. Então, aquele ângulo Φ entre o peso e a haste. Já que isso aqui é um corpo extenso, o momento resultante nesta haste tem que ser igual a zero. Eu posso pegar aquele ponto de contato lá com o chão, chamar de O, aquele ponto de contato. Momento resultante em relação ao ponto L é igual a zero. Então, observem, a parcela do peso que atua contra a haste não gera momentos. Quem gera momentos é essa parcela do peso, que eu estou decompondo onde não tem ângulo. Então, essa parcela do peso seria Mg seno Φ. Concorda comigo? Bom, aqui então tem um equilíbrio de momentos. O momento da força F' tentando girar no sentido anti-horário e o momento do peso, da parcela do peso, tentando girar no sentido horário. Como esta força está atuando bem no centro de gravidade, que é o meio da haste, eu poderia escrever o seguinte, para que o momento resultante dê zero. F' vezes o tamanho da haste toda, que eu posso chamar de L, tem que se equiparar à força peso perpendicularmente atuando a haste, Mzinho G seno Φ, vezes o braço e alavanca, que é metade da haste, L sobre 2. Cortando L de um lado com L do outro, eu descubro o valor da força F, que tem o mesmo módulo da força F', né? Que tem o mesmo módulo da força F, já que forma um par, ação e reação. Portanto, essa seria a saída do problema. Agora a gente teria que isolar o F, substituir, substituir, certo? Isolamos, acabamos com F, e depois poderíamos dividir a expressão que tem o mzão pela expressão que tem o mzinho, obtendo o que ele desejava, mzão sobre mzinho. E fazendo um algebrismo, nós deveríamos encontrar uma das opções. O detalhe é que aparentemente, detectaram algum errinho na questão, e eu realmente ao continuar o algebrismo, não verifiquei nenhuma das expressões, então por isso que eu acho que foi anulado. Certo? E aí poderíamos até usar a forma de arco duplo, tudo mais, mas teremos outras oportunidades. O importante é que a gente mostrou, né? Onde nós usamos o equilíbrio de corpo extenso, e onde nós usamos o equilíbrio de ponto material, pra matar mais uma cristãozinha. Pena que ela foi anulada. Um beijão, e até a próxima!